Boa tarde a todos e todas, declaro aberta a sessão às 13 horas e 12 minutos do dia dia 28 de junho de 2022, na sala 1808 do edifício Lúcio Costas, a vigésima reunião extraordinária da comissão de novas internas e proposições externas, conforme a edital de convocação publicada no DO, dia 27 de junho de 2022, tendo como a seguinte ordem do dia. A aguição pública do senhor José Fernando Moraes Alves, indicado para recondução ao cargo de conselheiro da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transporte, Aquaviário, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro, a Getransp. Discussão e votação do parecer à mensagem número 23 de 2022 do Poder Executivo, que reconduz por mais um mandato de quatro anos o senhor José Fernando Moraes Alves, como conselheiro da Getransp. A aguição pública do senhor Vicente de Paula Loureiro, indicado para recondução ao cargo de conselheiro da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transporte, a Getransp. Discussão e votação no parecer à mensagem número 25-22 do Poder Executivo, que reconduz por mais um mandato de quatro anos o senhor Vicente de Paula Loureiro, como conselheiro da Getransp. Inicialmente, gostaria de registrar a presença e saudar os novos deputados e deputadas aqui presentes, que de forma híbrida nós estamos fazendo a nossa sessão de hoje, nossa reunião de hoje, conforme preconiza a orientação da presidência, mas estão presentes aqui de forma remota os deputados Márcio Canella e o deputado Eurico Júnior. Agradecer e cumprimentar todos os funcionários da casa e dessa comissão, os demais presentes, os sabatinados e candidatos Fernando e Vicente. Como consta do edital publicado, reitero que as mensagens número 23 e 25 de 2022 estão sob a minha relatoria. E antes de dar início às argüições, informo que primeiro faremos a argüição dos dois indicados à recondução e, posteriormente, votaremos os respectivos pareceres. Desse modo, passamos então, a partir desse momento, a argüição do senhor Vicente Loureiro. Bom, queria cumprimentar aqui a todos. Eu vou abrir aqui a minha fala, fazendo algumas perguntas, de forma bem breve, e também os deputados que quiserem e estiverem acompanhando remotamente, pode fazer aqui, que a Secretaria da Comissão vai nos encaminhar e eu procedo à leitura da pergunta. Mas, na verdade, Vicente, eu queria entender qual é a sua visão, qual é a posição de vossa senhoria dentro da G-Transp diante do descalabro que é o serviço público prestado pela concessionária na Supervia. A gente sabe e tem acompanhado o que tem acontecido na região metropolitana, o quanto a população tem sido achincalhada, o quanto a população depende desse serviço de transporte, mas que não pode contar com a empresa para um serviço minimamente digno, respeitoso, para a população chegar ao seu trabalho, poder, enfim, retornar para a sua casa, e a gente que tem um trabalho muito voltado para a zona oeste da capital, do Rio de Janeiro, como vossa senhoria sabe, acompanha de perto a dor do sofrimento da população. E, infelizmente, a gente vê poucas vozes se levantando para enfrentamento dessa concessionária. Recentemente, o governador Cláudio Castro se posicionou veementemente contra os desmandos que a gente tem visto aí por parte da Supervia. E aqui nessa casa também tem uma CPI em andamento, levantando também os motivos, enfim, e tudo que desdobra aí desses maus serviços prestados pela Supervia. Então, eu queria entender, de vossa excelência, qual é a sua visão em relação a isso, quais são as medidas que, como conselheiro da Getrans, o senhor tomou, e como o senhor vai agir daqui por diante. Obrigado, deputado Tiago. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Alírio, e a todos que nos assistem, aos deputados também que estão de home office. Presidente, é um assunto muito delicado. É preciso tratar com muita cautela e com muita firmeza. Eu vou dizer o porquê. Primeiro porque é um contrato muito antigo. Um contrato recebeu até termos aditivos, mas a concepção de concessão feita à época, quando começou, ainda no governo Marcelo Alencar, foi antes de existir a própria agência. Nós, no Brasil, no Estado do Rio em particular, cometemos esse, eu vou dizer equívoco, porque fizemos a carroça diante dos bois. Normalmente, o correto é você se estruturar para depois você sair realizando concessões. Não foi assim. E então carregamos esse problema de ter um contrato que surgiu antes de termos a forma adequada de fazer as atualizações desse contrato, que é o que o principal papel da agência reguladora regulando, ajustando aquilo que um contrato feito, ainda no final dos anos 90, mais de 20 anos depois, ainda está em vigor. É importante entender que, nesse período, muitas mudanças tivemos na economia, no comportamento da população, da sociedade, da região metropolitana, que esse serviço atende, nos próprios detentores do controle acionário da concessão. Tivemos alterações desse controle mais de uma vez. Então, esse conjunto de medidas fizeram, e as alterações também, em termos aditivos, de mudança de orientação do próprio poder concedente, geraram, na minha opinião, essa situação de prestação de um serviço inadequado para os padrões que já poderíamos, já prestamos e poderíamos continuar prestando. Então, essa é a primeira observação. Temos um defeito de fabricação, um contrato antigo, e os termos aditivos que foram feitos foram muito mais para ajustar questões de novos investimentos e novos prazos do que propriamente de aperfeiçoar esse contrato. Então, isso é um defeito que eu acho que a gente precisa, e não é papel da agência cuidar disso sozinha. É preciso que o poder concedente e a concessionária, esta ou outra que vier, encontrem. E repactuem essa nova forma de realizar a prestação desse serviço. A agência pode contribuir com as informações acumuladas, com o conhecimento que foi juntando sobre esses, digamos, esses defeitos e essas imperfeições contratuais. Então, acho que essa é a primeira observação que gostaríamos de registrar. A segunda é que nem poder concedente e nem concessionária cumpriram regularmente e rigorosamente aquilo que prometeram em contrato, em termos de investimentos. A agência, inclusive, fez um trabalho muito interessante, recentemente, que foi a identificação exata de quanto que a supervia deixou de investir, que era obrigação contratual e ela não fez. E que certamente afeta, do ponto de vista da qualidade do serviço, porque a manutenção não se realizou, as melhorias previstas de trocar trilhos, dormentes e outras... Eu estou citando aqui apenas as mais visíveis, mas outras melhorias importantes no funcionamento do sistema que não foram realizadas. E esse investimento foi precificado. A agência conseguiu, inclusive, precificar esse investimento. Então, acho que é preciso fazer um encontro de contas. Que o Estado corrija o que não fez, mas que, sobretudo, cobre da concessionária aquilo que deveria ser realizado para poder oferecer um serviço adequado, seguro para a população. Então, o segundo ponto é esse, não ter realizado investimentos. E a outra questão que eu acho que é relevante é que também a pandemia... A pandemia, isso é importante registrar, já que a gente está fazendo uma avaliação... Sim, vamos ficar à vontade. A pandemia também contribuiu no mundo todo, não foi só aqui, não foi só nesse contrato. O mundo inteiro, a pandemia contribuiu muito para um estresse bastante agudo dos sistemas de transportes. E o mundo inteiro também socorreu. As prefeituras, os governos centrais, pelo mundo afora, o que a gente acompanhou e pela literatura específica, especializada, a gente percebeu que houve socorro. A gente, aqui no Brasil, não conseguiu realizar, entender o que estava acontecendo. Houve uma queda muito grande de passageiros transportados. Isso mexeu, certamente, com o fluxo de caixa, com os recursos e precarizou ainda mais as condições de prestação de serviços. E a gente percebe isso vendo a qualidade da manutenção, que caiu bastante. E não é só roubo de cabo que é responsável pelo que a gente está assistindo. Então, eu, para te ser sincero e honesto, presidente, eu diria que esses três fatores contribuíram para o estado da arte que a gente está enfrentando e não tem solução simples. Também não vou se leviando aqui em apontar que haja solução simples. É uma solução complexa. É preciso repactuar esse contrato, no meu ponto de vista. E é preciso também que o governo do estado, que a gente consiga superar as limitações da lei de responsabilidade fiscal e consiga ter uma agência mais vigorosa, possa realizar concurso público, para exercer melhor as suas competências e fazer com que a gente contribua para que esse serviço volte a ser prestado na quantidade e na qualidade desejável. Essa é a minha opinião. Está ótimo. Presidente, questão de ordem. Queria agradecer a presença do deputado Rosenberg Reis e conceder a questão de ordem. Presidente, primeiro, boa tarde a todos, aos candidatos, tanto que vai ser reconduzido e quem vai ser elegido também, o doutor Fernando, que está pleteando esse carro. Dizer ao senhor que nós, se eu ficasse aqui hoje falando da questão do transporte rodoviário, eu precisaria de uma hora para discutir o que a Baixada tem sofrido, o que o Estado tem sofrido. Fiz um grande projeto de lei nosso, apostando num ônibus elétrico, apostando num modal com a tarifa mais reduzida, dando mais conforto e mais segurança aos passageiros. mas eu vou deixar para a próxima, eu estou em trânsito, estou dentro do carro e a ligação daqui a pouco pode cair. Eu queria pedir ao senhor, presidente, para consignar os meus dois votos, eu conheço tanto o Vicente Loureiro como o Fernando Moraes, eu já li os currículos, conheço os currículos, já votei neles também, aí eu precisava que o senhor consignasse os dois votos, por favor. Obrigado, senhor. em relação à sabatina do candidato Vicente Loureiro? Alguém pontuou aí? Quer falar? Terminada a primeira arguição, convido agora o senhor Fernando Moraes para que seja arguído por essa comissão. Queria registrar a presença do meu amigo, deputado Coronel Salema, faz presente, se quiser fazer algum uso de palavra também, Salema, pode falar. convido agora o nosso Fernando Moraes, que vai ser arguído, se alguém quiser se inscrever para fazer pergunta, vou iniciar aqui também fazendo a minha primeira pergunta. Fernando, vossa senhoria, como uma pessoa representante também da área pública de segurança, também policial civil, que tem noção clara da importância da segurança pública para o bom serviço de transporte, e também tem conhecimento profundo sobre as questões de roubos de cabo na questão da supervia, o quanto isso tem afetado os serviços. Eu quero entender de vossa senhoria como o senhor entende essa questão, o que que hoje, até hoje, na G-Transp foi debatido nesse aspecto, e qual é a sua visão para a gente poder até tomar como premissa aqui, para a gente, no poder legislativo, também usar e poder, de forma assertiva, tentar algum mecanismo legislativo para tentar dar fim nesse tipo de prática no Rio de Janeiro. Boa tarde, presidente, boa tarde, coronel Salema, deputado coronel Salema, boa tarde, Vicente Loureiro, boa tarde, Murilo Leal, presidente da agência, e boa tarde aos demais presentes, Ivana, aos demais presentes. Presidente, obviamente concordando com tudo que o conselheiro, o ilustre conselheiro Vicente Loureiro colocou, com muita propriedade de quem já está há quatro anos na agência acompanhando esse trabalho, realmente eu concordo plenamente com ele. quando ele diz que, de forma diferente, ele coloca como defeito de fabricação um contrato que é realizado antes da criação da agência. Então, a gente botou os bois, a carroça na frente dos bois. E, obviamente, quando esse contrato foi realizado, a nossa realidade de segurança pública era diferente da realidade de hoje. Nós estamos falando da década de 90, estamos falando de 20 anos atrás, quando esse contrato foi celebrado. E a agência só surgiu posteriormente. E o que acontece em relação à segurança pública? A gente acompanha aí diariamente que, apesar dos esforços dos nossos governantes, dos esforços dos próprios deputados, tanto estaduais quanto federais, de todo o aparato público, tanto do legislativo quanto do executivo e do judiciário, a gente, infelizmente, vem perdendo essa luta contra a criminalidade. Esse problema do furto de cabos é só um pedacinho do problema da supervia. A supervia hoje tem, em média, 270 quilômetros de malha ferroviária. Esses 270 quilômetros, excelência, ele atravessa tranquilamente, pelo menos, por alto, umas 30, 40 favelas. O Rio de Janeiro hoje tem 1.400 favelas. E essa malha ferroviária, ela atravessa aí, botando por baixo, umas 40 favelas. E, quando ela atravessa essas comunidades, fica muito difícil para o poder público atuar, e para a própria concessionária, não aqui fazendo defesa da concessionária propriamente dito, mas procurando ser justo, fica muito difícil para a própria concessionária. E para a agência, enquanto regulador desse serviço, fazer essa fiscalização, tanto para a concessionária atuar na prestação de serviço ali nessas comunidades, quanto para o próprio poder público atuar ali dentro dessas comunidades, tanto a polícia quanto outros órgãos, que a gente sabe. A gente vê, por exemplo, vou citar, por exemplo, a comunidade do Jacarezinho, onde o crescimento é desordenado. A composição, quando passa no Jacarezinho, isso aí é público e notório, a composição, quando passa no Jacarezinho, ela passa 10 centímetros de uma residência. Residência, entre aspas, ali, uma construção totalmente ilegal. Então, se estiver ventando ou se ela balançar por algum motivo, ela vai atingir uma residência. Isso é um disparate. Acho que em qualquer lugar do mundo que alguém veja isso vai falar que não pode, senão não tem como permitir uma construção se colocar quase dentro do caminho do transporte público. Isso é só um exemplo. Nós temos ali também no Jacarezinho, no Jacaré e em outras localidades, uma grande quantidade dessa droga nefasta, chamada crack, em que as pessoas se transformaram em verdadeiros zumbis e elas praticam qualquer tipo de ato para ter acesso àquele tipo de droga ali. A gente vê até filhos matando pai, matando mãe, para roubar 10 reais, 2 reais, 5 reais para conseguir uma pedra de crack. E aí, se eles chegam a esse extremo, o que eles não fazem para conseguir uma pedra tendo ali um cabo de cobre, um cabo que é extremamente importante para o bom funcionamento daquela composição. Então, eu falo isso por experiência, que a gente tem muitos processos lá por furto de cabo. Inclusive, fazendo aqui um pouco da nossa parte da agência, lembrando um pouco do trabalho da agência, quando nós assumimos a agência, eu, o doutor Murilo, o doutor Vicente, quando nós assumimos, não tinha registro de ocorrência, a gente não se dava início de processo administrativo para esse tipo de coisa. Então, a gente não tinha, na verdade, a quantidade de roubos, dos acontecimentos. Então, hoje, como a supervia, ela responde o processo, quando o seu funcionamento é paralisado, seja por qualquer motivo que seja, seja por furto de cabo, seja por defeito na roda, no trilho, ou qualquer defeito elétrico, a gente é obrigado a instaurar processo e ver o nexo de causalidade, se a concessionária tem culpa ou não, a gente passou a exigir registro de ocorrência. Para poder, diante desse registro de ocorrência policial, feito pela própria concessionária, a gente demandar um processo e apurar a responsabilidade dessa concessionária. É um, como o Vicente disse, é um contrato extremamente complexo, é um serviço que já foi considerado, até oito anos atrás, sete, oito anos atrás, um dos melhores serviços públicos, chegou a se tornar o melhor serviço público de transporte. Eu fui presidente do DETRO, posso afirmar isso para o senhor, melhor até do que o metrô, melhor até do que o metrô. Mas trazendo números, para o senhor ter uma ideia, em 2015, a concessionária, a Supervia, ela transportou 178 milhões de passageiros, no ano de 2015. Em 2021, há sete anos, sete anos depois, a Supervia transportou 78 milhões de passageiros, quase 100 milhões a menos de passageiros. Isso tem toda uma motivação. É óbvio que a Supervia também tem a sua parcela de culpa, mas, como o Vicente disse também, nós tivemos aí o desemprego, nós tivemos aí a pandemia, nós tivemos outros transportes que, clandestinamente, se puseram à frente do transporte regular, como as vans hoje, que são, como o senhor falou, da área de segurança pública, as vans que são hoje administradas pelo tráfico, pela grande quantidade de milícias. A gente não tem o problema só do tráfico, a gente tem o poder paralelo das milícias. Então, esse transporte paralelo, irregular e informal, criminoso até, porque a maioria desses transportes não tem condição de circular, veio trazer um grande prejuízo para a própria concessionária. E é óbvio que o poder concedente e a concessionária, junto com a agência, nós temos que encontrar o equilíbrio entre esses disparates contratuais. Ali, eu acho que a gente tem que... Não é fácil, é complexo, tem que se estudar o reequilíbrio desse contrato, refazer esse contrato, buscar... Nós já estamos no nono termo aditivo desse contrato. Já foram nove termos aditivos. Então, assim, os problemas não são poucos. É óbvio que, quando a concessionária se habilitou a prestar o serviço, ela tinha ideia, mais ou menos, do que ela ia enfrentar. Quando ela compra, quando você compra alguma coisa, você avalia o que você está comprando. Só que eu acho que, obviamente, o mundo inteiro não contava com uma pandemia. e eles também não contavam que a segurança pública fosse continuar da maneira que continua. Só para o senhor ter uma ideia, falando em termos de número, 65% das ocorrências da supervia são relacionadas à segurança pública. Elas são advindas, os processos são advindos de problemas com segurança pública. Ou é muro que foi derrubado para facilitar a passagem, principalmente nessas comunidades. A supervia vai lá, constrói o muro, as pessoas derrubam para facilitar a travessia por cima dos trilhos, da malha ferroviária. E, mais adiante, a 200 metros, 100 metros, o brasileiro tem mania de não subir passarela. Está aí ouvindo a Brasil que ninguém atravessa passarela. O cara é atropelado embaixo da passarela. Isso é uma realidade. Nós temos quase 100 passarelas nesses 270 quilômetros de malha ferroviária. Só uma pergunta. As passarelas, todas elas são responsabilidades da supervia? Da supervia. Tanto as de escada quanto as subterrâneas? Sim, sim. As subterrâneas, eu não sei responder essa pergunta ao senhor. As subterrâneas, eu não sei. Mas as aéreas, sim. São 83, para dizer a verdade. Algumas metálicas e algumas de alvenaria. As subterrâneas, eu não sei responder essa pergunta. Mas estou falando de aéreas, de pontes. Então, a gente tem problema de encontro de cadáver. É muito comum, numa guerra de tráfico, numa desavença, numa comunidade, as pessoas jogarem o cadáver na linha ferro. E aí, até a nossa assunção, como conselheiro na agência, a gente não tinha o parecer da polícia. Então, a partir disso, nós começamos a dizer, tem conto de cadáver na linha férrea? Foi o trem que causou aquela morte ou aquela pessoa foi jogada ali já morta? Então, a gente passou agora a requisitar o registro de ocorrência da delegacia, assim como também o laudo técnico da perícia, para que possa embasar melhor o nosso processo e a gente possa dizer e apurar se foi uma morte violenta causada por tiro ou por qualquer outro meio de homicídio ou se foi um acidente na linha férrea e se a culpa tem um nexo de causalidade com a concessionária para que essa possa ser responsabilizada. Então, é muito complexo o problema da linha férrea. A gente está acompanhando a CPI dos três, como é que vem sendo desenvolvido, um trabalho fantástico, eu acho que o trabalho dessa casa aqui, dos deputados que estão à frente da CPI dos três, é fantástico, que, na verdade, parece que é contra a detrânsito, mas é ao contrário, é a favor, é totalmente a favor. Ela vem de encontro a tudo aquilo que a gente vem reivindicando. Em termos de, como o Vicente falou, a gente luta há quatro anos por melhoria do nosso quadro técnico, por melhoria do nosso quadro de pessoas para poder praticar essa fiscalização, uma extensão dessa de baile ferroviária, a gente não tem. Hoje, nós temos nove fiscais trabalhando, não tem como uma agência do tamanho da AG Transp, que regula a barca, regula trem, metrô, duas rodovias, atuar nessa fiscalização de todo esse aparato com nove fiscais. Mas, é humanamente impossível. Então, é complexo, é complexo, tanto que a gente, a tarifa da Supervia, ela é dada pela AG Transp. E a gente faz os nossos cálculos, baseado no IGPM ou no IPCA, e a tarifa até foi alta, porque aquilo ali é uma fórmula que a gente aplica, e a tarifa até foi alta. E, em conversa com o nosso governador, e o governador com muita sensibilidade, ele falou, eu não tenho como aplicar uma tarifa dessa, para o usuário. Primeiro, que o serviço não atende aqueles princípios de qualidade, de segurança, de modicidade, que são os princípios basilares no transporte público. E, segundo, eu não posso submeter a uma população já sacrificada pela falta de emprego, pela falta de oportunidade, por um transporte deficiente. Submeter a uma tarifa dessa. Se você for botar no final do mês, praticamente o salário do trabalhador vai tudo no transporte público. E, ainda por cima, com falta de qualidade. Então, Excelência, nós temos uma tarefa muito difícil pela frente, muito difícil, não só a agência, mas como a Secretaria de Transporte, o Poder Concedente, e a gente fica muito feliz até que a própria LERJ, a própria Casa de Leis, esteja nessa luta com a gente, esteja nessa batalha com a gente. A própria deputada Lucinha, eu tenho muito carinho, foi vereadora comigo, ela mesmo, agora, na última reportagem, falando sobre a CPI, ela mesmo reconheceu a dificuldade da supervia dentro dessas comunidades. A quantidade de dormentes jogados na supervia, espalhados, mas essa quantidade de dormentes ali tem uma explicação também técnica um pouquinho, porque isso é um pouco proposital, até pela própria supervia, por explicação deles, que para eles levarem o dormentes até lá é difícil, então eles deixam alguns que estão em um bom estado, propositalmente, até para uma troca imediata, se for o caso. Eles fazem um acompanhamento ali, diário, de toda a malha ferroviária, eles fazem um acompanhamento também, eles têm a obrigação contratual de fazê-lo, então eles deixam ali também, mas tem muitos abandonados. O próprio mato, toda a extensão dessa malha ferroviária, agora um fato interessante que me veio agora à cabeça, o senhor só precisou ter uma ideia, a supervia, parece que eu estou fazendo a defesa da supervia, mas eu não estou não, o meu trabalho é o contrário, justamente aqui é exigir da supervia um trabalho de qualidade, um serviço de qualidade para o passageiro, mas a gente tem que observar os dois lados, a gente tem que fazer um sistema de pesos e contrapesos. Preciso ter uma ideia, há um mês atrás, mais ou menos, nós tivemos aqui um homicídio de um policial no Maracanã, esse policial foi morto dentro de um ferro velho por militares da Marinha, os senhores devem estar lembrados disso, esse policial detectou que o material que foi furtado da obra dele estava no ferro velho, ele foi lá no ferro velho reclamar com o dono do ferro velho, o filho do dono do ferro velho é militar da Marinha, chamou dois colegas, chamaram o policial para uma emboscada, mataram o policial civil, aí eu digo para o senhor, a gente está no bairro do Maracanã, a gente não está falando de zona oeste, não estamos falando de Baixada, a gente está falando do Maracanã, quase centro da cidade do Rio de Janeiro, mata-se um policial civil, morto por militares das forças armadas, e aonde funciona o ferro velho? Dentro do terreno da supervia, aquele terreno ali onde o ferro velho está instalado, é o terreno da supervia, é a área da supervia, então, assim, como é que fica isso diante dessa extensão, dessa malha ferroviária, dessa quantidade de estações e de malha ferroviária que a gente tem e de comunidades que esse transporte atravessa? A supervia, ela tem 49 ações, até bem pouco tempo atrás, porque eu me lembro, eram 49 ações de reintegração de posse, ou seja, pessoas construindo e tomando, invadindo o terreno da supervia, construindo suas casas na área da supervia. Então, eu acho que existem vários culpados, a supervia tem culpa? Tem, o poder concedente tem culpa também, é óbvio. Então, a gente tem que, na minha opinião, temos que sentar, eu acho que a LERJ, o poder concedente, o governo do Estado, a agência, CETRAN, sentarmos em uma grande reunião e buscarmos a solução para todas essas demandas. Outra coisa, quando houve essa reclamação dos furtos de cabo e dessa violência toda que assola o transporte público, não só a supervia, mas o transporte geral, o nosso governador firmou um contrato da Secretaria da Polícia Militar com a supervia. Foi feito um contrato de um ano que a PM iria acompanhar as composições para que evitasse esse acesso, esse assédio do crime organizado do tráfico ou da milícia nas estações e na própria malha ferroviária, na própria linha ferroviária. Mas esse contrato, esse convênio termina agora, dia 7 do 12. Daqui a um mês, menos de um mês, esse contrato termina. Então, a gente tem que avisar o governador, governador, a gente precisa renovar esse convênio da PM com a supervia para que a gente possa atuar. A gente tem condições de atuar dentro das estações, da malha ferroviária para a gente poder conseguir fiscalizar todas essas mazelas. E aí, diante desse quadro, chegarmos a um denominador comum e, evidentemente, melhorar a qualidade de serviço para a população já tão sacrificada. Bom, eu queria abrir novamente uma pergunta que podia também alcançar aqui o candidato Vicente. dentre essas audiências, reuniões, que, aliás, têm feito para debater o tema sobre transporte no estado do Rio de Janeiro. Em quantos momentos cada um dos senhores estiveram aqui para auxiliar a Assembleia na informação, enfim, e tomar também algumas providências a partir do que foi produzido aqui? Quantas vezes os senhores já estiveram aqui e como que foi a reunião e em que momento? o Vicente também pode falar. Bom, presidente, eu estive aqui na CPI por duas vezes e estive nas visitas a campo, nas vistorias que foram realizadas no Jamais e para constatar em loco o que se discutia aqui, o que se já levantava como possíveis problemas, alguns já citados aqui pelo pelo conselheiro Fernando. E o que pude perceber é que realmente as questões mais importantes, os temas mais relevantes estavam sendo tratados, todos esses relativos e até a comissão passou a organizar os debates, os últimos, já por temas concentrados, segurança pública, temas relativos à questão de funcionamento de grade, grade de horários, começou a especificar a temática para poder ficar, o relatório ficar mais preciso. E a visita a campo certamente acho que contribuiu muito para percebermos o quanto que é complexo o tema, o quanto que é uma série de acúmulos de omissões ou de delegações a outro setor que não respondeu pela sua missão, pela sua competência, foram gerando essas dificuldades. Não é do dia para o outro que aparecem esses assentamentos, como citou o Fernando. No ramal de Belforros, por exemplo, me impressionou, eu sou da Baixada, eu moro em Nova Iguaçu, conheço um pouco esse sistema, já fui usuário muitos anos, o que me impressionou foi o nível de ocupação dentro da faixa marginal. Dos 30 quilômetros, mais ou menos, 32 quilômetros de Dom Pedro até a estação de Belfor Roxo, deputado, posso lhe assegurar que pelo menos 10%, uns 3,5 quilômetros, estão ocupados por ocupações irregulares dentro da faixa de domínio. Isso não foi de um dia para a noite, isso foi um processo que eu diria de omissões. Tem responsabilidade as prefeituras das cidades, onde isso ocorre, tem responsabilidade o governo do Estado, tem responsabilidade o governo federal, tem responsabilidade a agência, tem responsabilidade o legislativo, assim, muito honestamente, eu acho que a solução de uma situação como essa que põe em risco a operação, que faz com que o trem, inclusive, tenha que reduzir a velocidade quando passa nessas áreas, como disse o Fernando, a 10, 15 centímetros o trem passa de uma construção, eu acho que a gente precisa de realmente, e eu espero muito desse relatório, que ele, além de apresentar, como estamos fazendo aqui, um resumo dos problemas, que ele também apresente algumas possibilidades de solução, alguns compromissos que a gente possa, em conjunto, assumir, no sentido de construir uma solução de devolver, devolver a faixa de domínio à tranquilidade necessária para a operação. Então, eu destacaria, de todas essas discussões, de tudo que vi, eu destacaria, essa talvez como desafio central em trabalhar para que volte a funcionar a faixa de domínio como faixa de domínio ferroviária, e não como outras atividades completamente inadequadas e que põem em risco a operação. E cito como exemplo, deputado, as faixas de transmissão, as faixas das linhas de transmissão de energia. São mais ou menos contemporâneas, um pouquinho até mais novas que as da linha do trem, que as linhas de trem, e, no entanto, a concessionária de energia consegue manter. Tem um sistema que opera, que funciona e que mantém na íntegra essa faixa de domínio. Então, eu destacaria esse ponto, como do que eu vi nas visitas e nas discussões daqui dessa casa, a sensibilidade dessa casa em relação à questão, todos ficaram muito preocupados com o que viram, e aí, outras mazelas, consequências também dessa falta de compromisso, de cumprir com compromissos dos diversos agentes, dos diversos níveis de governo, como lixo, problemas de drenagem, enfim, que também colocam inundações sobre as britas, descalçando a estrutura dos trilhos, enfim, uma série de iniciativas de responsabilidades que eu diria que devem ser melhor compartilhadas, e eu espero muito que esse relatório contribua para isso. E, além disso, concluindo, é aquilo que eu falei, que mais destaque da minha fala, que eu acho que é essa repactuação para fazer funcionar e dar funcionalidade financeira e sustentabilidade financeira a essa operação. A gente tem imperfeições, deputado, como, por exemplo, o critério de ajuste da tarifa. Levantou, o conselheiro Fernando levantou o tema aqui, e eu queria complementar, me permitindo, que a gente usa o critério de um medidor da inflação que não mede exatamente os insumos que estão ali naquela operação. É preciso que a gente defina, faça uma composição, uma planilha de custos capaz de registrar exatamente a inflação incidente nos insumos, e não uma inflação geral, onde até o preço de commodities, que não tem nada a ver da soja... Da Marnomodal que usa muito aço, ferro, que impacta muito nos preços. A gente precisa medir melhor. Então, eu acho que essas duas iniciativas me parecem, pelo menos eu tenho muita expectativa que esse relatório contribua no sentido de a gente atuar nesses dois campos, de repactuar o funcionamento desse sistema e cuidar e cuidar desse patrimônio de 270 quilômetros de linha ferra, que é um patrimônio muito rico, que estrutura todo o desenvolvimento da nossa região. Fernando... Falei demais, desculpa. Não, sem problema. Fernando, quantas vezes você esteve aqui na Assembleia debatendo junto comissões e reuniões e qual a sua análise? Presidente, eu, para ser sincero, eu não tive vez nenhuma aqui. Eu tive conversas informais com alguns deputados, mas em comissão não tive vez nenhuma. Primeiro, porque assim que eu assumi a agência, eu fiquei no primeiro ano na agência, depois eu fui afastado por decisão judicial, fiquei um ano fora da agência e só fui reaver o mandato no TJ, no Tribunal de Justiça, ganhando por 4 a 0, onde foi reconhecida a minha capacidade para poder, preenchendo os requisitos para poder ser conselheiro da agência, assumir o cargo, reassumir o cargo. E, voltando disso, está o presidente aqui para poder corroborar minhas palavras, eu fui submetido a 4 cirurgias de intestino, então eu fiquei meio que afastado, quase mais um ano afastado. Então, realmente, eu não tive essa relação próxima com a Assembleia Legislativa no que se trata ao transporte público. Agora, só permite só uma mudança. Pegando um pouquinho de carona no que o senhor perguntou para o Vicente, o Vicente colocou muito bem ali essa fórmula da medida tarifária, de como é que ela é feita. Eu fui presidente do DETRO, da Excelência, e no DETRO, quando eu cheguei lá, o transporte, a tarifa, o transporte rodoviário, ela era medida pelo IPCA. É o DETRO que faz isso. Todo mês de dezembro, a gente faz uma tabelinha do IPCA, aplica ali a fórmula e dá o reajuste em janeiro do ano seguinte. só que havia uma reclamação do TCE já há alguns anos, para bem dizer, nove anos, que o DETRO fazia isso, aplicava a tarifa do transporte rodoviário pelo IPCA. Só que existe uma tabela chamada G-POT, que foi criada há anos atrás pelo Ministério das Cidades, que é uma tabela específica para o transporte rodoviário. Essa tabela, o que ela mede? Ela mede ali o preço do chassi do ônibus, ela mede o preço do pneu, o preço do diesel, o preço do... de tudo aquilo, tantos aqueles insumos que são utilizados para que o transporte rodoviário possa atender às necessidades do dia a dia. Então, até por força do TCE. E, sendo coerente, a gente voltou, a gente reestudou, acho até que o vice-presidente do DETRO está aqui, que era meu vice-presidente, está aqui acompanhando, nós recriamos essa tabela e, assim, foi extremamente, todos os empresários de ônibus, até a própria casa que reconheceu, todo mundo reconheceu, que foi extremamente benéfico, porque a gente atuava diretamente naquelas necessidades do ônibus, do transporte rodoviário. Eu acho que como tem que ser feito, assim, com cada transporte, o que a barca precisa, o que o trem precisa para a gente realmente ter uma aferição de quanto vai ser essa tarifa, de quanto a gente vai aumentar essa tarifa e não fazer pelo IGPM e pelo IPCA, que eu acho que não reflete a realidade do transporte público. Perfeito. Queria abrir aqui, deputado Eurio, gostaria de fazer uso da palavra para fazer alguma pergunta. senhor presidente, deputado, também aqui presente, nosso grande coronel, eu acompanho há bastante tempo o Vicente, eu tive a honra de conhecer o Vicente em 1986, alguns anos atrás, quando eu estava em Partido Alferes, Vicente era secretário de Estado e me ajudou, era secretário de Estado de Assuntos Fundiários e me ajudou a regularizar as áreas em Partido Alferes e, dali para cá, eu virei fã-clube do Vicente. Realmente, tenho um respeito enorme por esse profissional, acompanho a vida dele, perturbo ele sempre, ele, estando ou não em cargos, eu sempre o procurei para buscar orientações. Meu filho hoje é o prefeito de Pati, ele ajudou meu filho lá na organização toda da estrutura urbanística de Pati. O prefeito de Treís me pediu uma orientação de problema estrutural urbanístico lá, eu fui, peguei o Vicente, o Vicente foi pessoalmente lá ajudar o prefeito, então eu tenho um estudo, acompanho ele rigorosamente, porque, além de qualificar como um grande profissional que é, é meu amigo e meu colaborador em todas as questões que se referem aos municípios do interior onde eu atuo. Acompanhei a vida inteira dele, continuo acompanhando, pretendo acompanhar, porque eu tenho uma admiração muito grande, então eu tive oportunidade de conversar com ele, ele teve a cara de pau de ir no meu gabinete para me pedir voto. Eu falei, pô, Vicente, não esperava isso de você, não. Só devido a isso mesmo que, com o Vicente eu também com o nosso querido filho do Délio Leal também, que a vida inteira eu pude acompanhar por ser ali da mesma região nossa e eu tenho uma admiração enorme também, tive a oportunidade de participar aqui. O Fernando também eu conheço há anos e anos. Então, eu li tudo, vi tudo, estudei tudo e, presidente, eu não tenho nada, as minhas dúvidas foram todas esclarecidas em todas as colocações, eu não tenho nada a acrescentar ou a retirar de tudo que foi colocado, de tudo que foi nos currículos e na vida desses profissionais junto à nossa agência reguladora. Eu estou muito satisfeito. Obrigado, deputado Orico, eu também estou satisfeito. Então, encerrada as arguições, eu coloco em votação os pareceres favoráveis às mensagens número 23 e número 25 do Poder Executivo. Já dizendo de antemão que também estudei o currículo de vossas senhorias, também sou entusiasta do trabalho e declarando aqui o meu voto favorável e fazendo aqui como relator esse encaminhamento para apreciação dos demais deputados. Então, registrando o voto favorável dos deputados Márcio Canella, Rosenberg Reis e Eurico Júnior e Tiago Pampolha, a mensagem do número 23 que dispõe sobre a recondução do senhor Fernando Moraes e do número 25 do Poder Executivo que dispõe e favoravelmente a mensagem de número 25 com os votos favoráveis dos deputados Rosenberg Reis, Eurico Júnior e Tiago Pampolha. Nos termos do regimento interno ficam incluídos na pauta os projetos de resolução número 1368 de 2022, 1370 de 2022 e 1385 de 2022. O parecer aos projetos citados é favorável em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovados os pareceres. Senhores, então nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Música 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 Legenda Adriana Zanotto